Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Vamos agora a liturgia da palavra desta segunda-feira, 16 de julho de 2018 Hoje faz-se memória de Nossa Senhora do Carmo Então as celebrações hoje vão ter como tema Nossa Senhora do Carmo Memória de Nossa Senhora do Carmo A primeira leitura, antes de mais nada, a cor dos paramentos das vestes litúrgicas é branca A primeira leitura é a leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, ou 2, versículos de 14 a 17 Rejubila, alegra-te, cidade de Sião Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia E serão seu povo Habitarei no meio de ti E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti O Senhor entrará em posse de Judá Com sua porção na terra santa E escolherá de novo Jerusalém Emudeça Todo mortal diante do Senhor Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação Palavra do Senhor Graças a Deus E agora nós temos o Salmo Que é De Lucas Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Aí tem vários Versículos do capítulo 1 46 e 47 48 e 49 50 e 51 52 e 53 54 e 55 E o refrão 54b Então capítulo 1 De Lucas Vários versículos O refrão é O Senhor O Senhor se lembrou de mostrar Sua bondade A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Eis que agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens Saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Portanto Salmo diferente Com essa Mensagem linda Agora temos a proclamação do Evangelho De Jesus Cristo segundo São Mateus Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Glória a vós Senhor Capítulo 12 Versículos de 46 a 50 Naquele tempo Enquanto Jesus estava falando As multidões Sua mãe e seus irmãos Ficaram do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha Tua mãe e seus irmãos estão aí fora E querem falar contigo Jesus perguntou àquele Que havia Que tinha falado Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão Para os discípulos Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele Que faz a vontade Do meu Pai Que está nos céus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Palavra da salvação Glória a vós Senhor Portanto É a liturgia da palavra Desta segunda-feira 16 de julho De 2018 Memória de Nossa Senhora do Carmo Neste mês É o mês do dízimo E a paróquia Sagrado Coração de Jesus Sempre está divulgando Os informativos impressos Sobre o mês do dízimo Então aqui tem mais Um informativo Divulgado ontem No domingo Em todas as igrejas Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Terceiro domingo As três dimensões do dízimo Dízimo é amar a Deus Amar a igreja E amar a si mesmo Então aqui Tem uma informação importante O que são ofertas? Ofertas, diz a igreja São contribuições espontâneas Ocasionais Que surgem quando somos Tomados pela graça de Deus Diferente portanto do dízimo Que é uma contribuição mensal Sistemática e periódica O dizimista também deve dar a sua oferta E o ofertante deveria ser dizimista Aliás Todos os cristãos Se assumissem seu compromisso De batizados Seriam ofertantes e dizimistas A oferta acontece Quando vamos A Santa Niça O momento do ofertório É a hora apropriada Para diante do altar Do Senhor Manifestar Nossa gratidão Pelos dons Recebidos na semana A palavra de Deus É clara E não deixa dúvidas Quanto As ofertas Lemos em Deuteronômio Capítulo 16 Versículos de 16 a 17 Não aparecerão diante do altar Do Senhor de mãos vazias Mas cada um Oferecerá Conforme as bênçãos recebidas Do mesmo Deus Então é uma informação importante A oferta É uma coisa O dízimo É outra A oferta É quando Você está Numa celebração Numa missa Aí É aquela oferta Esporádica Não é uma oferta Mensal Como é o dízimo A oferta da missa Acontece Quando você vai à missa Já o dízimo É algo Constante Mensal E que serve Para As ações Da igreja Então Uma informação Para você Tem várias informações Ainda durante a semana A gente vai passando Durante cada dia Porque É importante A gente saber Muita gente tem dúvida O dízimo Por exemplo É uma responsabilidade De todos O dízimo É uma contribuição Voluntária Regular Periódica E proporcional Aos rendimentos Recebidos De todo Batizado Recebidos Que todo Batizado Deve assumir Como obrigação Pessoal Mas também Como direito Uma relação Em relação A manutenção Da vida Da igreja Local Onde vive A sua fé Então Nos dias Seguintes Nós vamos Esclarecendo Um pouco mais Sobre isso Por enquanto Shalom A paz De Cristo Jesus Para você Que acessa O blog Repórter Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook .com Barra Paulo Maciel Da Rádio E o canal No Youtube Paulo Roberto Maciel Fique com Deus .